Sua escolha é a fórmula-se. Tenho aqui quatro cartões que eu vou mostrar para vocês de dorso e depois vou mostrar as faces. Nas faces eu tenho uma surpresa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro cartões. Como eu falei, na face eu tenho aqui uma surpresa. Vamos ver? Uau! Acho que vocês gostaram dessa surpresa. Mas tem mais aqui. São fotos de meninas, ok? Que eu vou mostrar também uma a uma. Assim. Uma, duas, três e quatro. E uma delas tem uma mensagem para você. Qual será? Vamos ver? Pronto. Já chegou. Está aqui. Vou abrir. Vamos ver a mensagem. Ah, que fofo. Um coração. Vamos ver qual foi a menina que mandou essa mensagem. Do outro lado, nós temos uma linda menina que mandou essa mensagem exclusiva para você. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.